Eu captei bastante sinal aqui com o aparelho, já estou cavando aqui já, tem um tempinho, e se a gente conta alguma coisa aqui. E aí, todo lugar que você passar, ela vai... E aí, todo lugar que você passar, eu acho que tem um rumo, Então vou juntando aqui, então assim que a gente, como tem mais, quando o sinal acabar aqui. Caiu o macho todo. Caiu. Tchau, tchau. Tchau. Mais outra aqui. O negócio aqui está bom. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. essa bobeira é muito grande, ela pega tudo sete pepetinhas eu consegui pegar aí o 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 nem sei se está filmando mas não sei se está no foco na moral até o próximo vídeo tchau tchau